Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Eu costumo dizer, eu não sou um filião, eu nunca desfilei em escola, mas assim, é uma festa que ela é milenar! Ela iniciou no Egito com Isis, depois em Roma a festa romana do Baco, e aí foi aqui no Brasil ela se misturou com a negritude, com a tradição africana que chegou no Brasil! É a maior festa popular, é a festa onde as pessoas estão com um sorriso, independente do desfile, do tema que vai acontecer... Da situação econômica? Da situação econômica, todo mundo vem festejar! É a maior festa popular! Eu tenho muita alegria e mexe muito comigo e a gente vê aqui! Está todo mundo aqui! Colorados, gremistas, chimangos, maragatos, gente de cá e de lá, está todo mundo aqui! Por quê? Porque é uma festa popular! Acreditamos que o Carnaval em Tapes vai manter a mesma ideia, a mesma proposta, né? De reunir a família, as pessoas que gostam de um evento bem familiar, né? Uma linguagem bem típica de Tapes, que é aquela família que vem assistir... E pega a sua cadeira... Exatamente! Então essa característica é marcante e é isso aí que faz o Carnaval trazer as pessoas para a cidade, né? Porque tem um clima de confraternização muito interessante, é o que valorizam, e a gente precisa qualificar isso aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho